Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu venho com uma novidade muito simples, porém muito útil. Hoje não é Free Lessons, hoje não é dia de maldade, e sim dia de bondade. Aqui vou lhe passar uma dica de como você limpar as cordas do seu instrumento. Aí você fala assim, puxa Gustavo, que vídeo é esse? Limpar corda do instrumento? Todo mundo sabe. Não, tem uma sacada muito legal e muito barata. Quando você terminar de tocar, muito importante que você limpe as cordas do instrumento. Às vezes você reclama, nossa minha corda enferruja muito rápido. Meu, é porque você termina de tocar, solta a tua guitarra lá e você não limpa as cordas. É claro, simples você passar um pano, às vezes não vai resolver. Eu uso um produto há muitos anos e não estou aqui fazendo propaganda de ninguém. Mas, vou passar a letra para você, pois é um produto muito barato e você não precisa ficar comprando especificamente produtos relacionados para a guitarra. Esse produto você vai ficar de cara. Este é o produto que eu utilizo para limpar as cordas da guitarra, Gimo Silicone. Veja só como que eu faço. Eu pego o Gimo e faço dessa forma aqui, só tampo aqui com o meu indicador e solto umas gotinhas aqui em cima. Aqui já vai dar uma hidratada na escala, passo o paninho rapidinho aqui para não cair na tua calça, nada. E aqui você vai limpar a escala desta forma. Tem uma dica bem bacana, tem gente que não gosta desse som aqui. Certo? Dá arrepio. Vou te dar uma dica para não dar mais esse arrepio. Você segura a corda. Segura a corda número 1 e passa aqui. Olha o som, já saiu. Vou tirar o dedo. Aqui ela já está limpa. Eu pego na parte de trás da corda também e acaba não tendo esse barulhinho chato. Veja lá na corda número 2. Olha como vai fazer barulho. Eita! Quer ver? Só encostando aqui. Encostei aqui na corda 2, o barulho já era. Eu seguro aqui para não fazer o barulhinho. Manda aqui e faço assim. Na corda número 3, barulhinho, sem barulhinho. Olha lá, segura aqui. E eu faço isso corda por corda. Certo? O fato de você só encostar também. Aqui não tem jeito, né? Porque a corda tem essa capa aqui assim, né? E aqui você taca suas cordas limpas. Você fala assim, ah, Gustavo, não vai ficar engordurado? Não fica. Meu, você vai ver como vai ficar liso a tua guitarra. Parece que fica até mais fácil tocar. Se você quiser, você pode até colocar um pouquinho aqui no pano, certo? Desse gimo aqui, ó. E passar atrás da escala. Meu, vai ficar lisinho, meu. Você vai ver que você vai tocar mais rápido. Então você faz assim e já era. E também, esse é um dos motivos que eu uso esse paninho amarrado aqui no braço do instrumento. Ele fica cheio de gimo silicone. Eu termino de tocar, termino de estudar e sempre limpo as cordas. Quando você passar esse gimo e você começar a tocar, meu, você vai ver que você parece que fica até mais rápido tocando. Então, tá aí a dica de hoje. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês era a apostila intermediária. Muitos me perguntaram como que era a apostila e tudo mais. E eu falei, meu, essa apostila tem mais de 100 páginas. E ela custa apenas 15 reais. Eu resolvi imprimir essa apostila só para você ver o tanto de material que deu. Essa aqui é a apostila intermediária. Aqui eu passo muitas sacadas de exercícios, principalmente sobre as pentatônicas. Então, aqui eu mostro o diagrama de como você deve oitavar, como que você deve fazer essas junções. Eu faço um quadro comparativo entre as pentatônicas. Essa parte é muito legal. Eu comparo a pentatônica menor com 7, uma menor 6 e a maior 7. E eu mostro aqui um diagrama de como elas se comportam. E fora isso, você tem uma infinidade de exemplos e padrões. É uma apostila mais de 100 páginas. E é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa dica. E nos vemos nas próximas dicas aqui no canal.